No domingo, Maestro Luiz, que é da nossa escola de sopros, ele compareceu ao CAIC, onde foi realizado a Prefeitura Cidadã. E todos que aqui estiveram, Maestro, gostaram muito, inclusive da sua atuação. Um abraço, Canal 10, boa tarde. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Para nós da orquestra é sempre muito importante estar participando de todos os eventos, né, que têm relação com o povo, que têm relação com a cultura e, claro, que apoiando essa administração, que vem fazendo um trabalho muito bom dentro do contexto cultural e social da nossa cidade. Interessante é que, em determinado momento, o senhor usou a palavra para agradecer a prefeita a respeito da força que dá para a orquestra, porque houve um momento, parece, de dificuldade. Isso. Hoje, graças ao apoio da Prefeitura, a gente conseguiu, estamos, né, não só conseguindo, mas também readequando todos os projetos que nós havíamos deixado de executar, né, devido a algumas dificuldades financeiras que nós estávamos passando. E hoje, graças ao apoio aí da Prefeitura, estamos retomando todos os trabalhos, recontratando os profissionais que trabalhavam com a gente, aumentando novamente o nosso número de crianças atendidas. E creio que logo a gente vai estar com força máxima aí, fazendo o nosso atendimento aí de mais ou menos umas 200 crianças dentro do nosso projeto. Hoje, quantos jovens e crianças o senhor tem? Nós tínhamos 180 pessoas atendidas no projeto, e aí, a gente, devido a essas dificuldades, hoje nós estamos atendendo mais ou menos umas 90 pessoas, né, mas a nossa meta é chegar aos 200 pessoas até o final do ano que vem. Uma pergunta até de cunho íntimo. A pessoa nasce gostando de música, de tocar algum instrumento? Nós, o ser humano, é totalmente musical, né? Ele já nasce com a música, porque ele já convive com o som dentro da barriga da mãe, a criança. Nós somos afetados por som em todos os lugares. A música faz parte da educação, a música faz parte da espiritualidade da pessoa, e alguns têm um pouquinho mais de facilidade, mas música é para todo mundo. Tanto é que existem vários tipos, vários estilos, e cada música afeta de forma diferente as pessoas. É muito simples a gente pegar um hino de futebol de um time, é uma razão de euforia para um e de raiva para outro. Então, a música, ela realmente afeta e faz parte do dia a dia, de todos mesmos, sem exceção. Falando em afetar, maestro, deu para sentir que o senhor tem uma brasilidade muito grande, principalmente quando o senhor executava o hino nacional brasileiro? A nossa orquestra, apesar de serem jovens, nós sempre procuramos fazer com que a música brasileira seja realmente mais valorizada. Grupos como esse, na maioria das vezes, quando são profissionais, não executam tantas músicas brasileiras. Eu já, pelo contrário, eu vim de uma linhagem de música popular, tenho toda uma formação erudita, mas eu adoro música popular. Então, na verdade, acaba sendo um reflexo do meu gosto, que eu acabo passando para eles, e eles se contagiam. Só que a gente dá uma viajada um pouquinho em cada estilo, mas a gente tem realmente um pezinho, uma veia mesmo na música popular. Tanto é que isso já proporcionou para a orquestra fazer shows com grandes nomes da música popular brasileira aqui, em Fernandópolis, como Flávio Venturini, Guilherme Arantes. Tive um grande saxofonista, que é um dos maiores do Brasil, que é o saxofonista Léo Gândiwa, que também esteve aqui fazendo música brasileira de alta qualidade com esses jovens aí. Então, eu me orgulho muito de poder fazer um trabalho que eu gosto, e com a música do meu país, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor música do mundo. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo carinho com o Canal 10 e nos atender. Que é isso, eu tenho que agradecer e estamos sempre abertos para o que desejar. Muito obrigado. Muito obrigado ao Maestro Luiz, ele passando aqui pela tela do nosso Canal 10.